O que é o samba? Oh, variário Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Oh, variário Oh, variário Mais que nada Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, variário Oh, variário Mais que nada O samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, variário 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 Oh, variário